Oscar ou Marcelinho? Essa é boa. Que isso, essa também é boa. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar. Ele vai pular. Não, 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 eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar. Mas o Marcelinho é um cara que eu falei pra vocês, cara. O Marcelinho é um cara assim... Até porque eu vou pelo Marcelo, porque o Marcelo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas é um cara que é... Cara, ele... É difícil, cara, até de falar, mas é um cara que ele... Ele faz o time, realmente, o time... Faz aquilo que ele quer com o time, entendeu? Tanto é que se você conversar com os jogadores que jogaram com ele, tem ele como referência de líder, capitão, de cara que briga pelo time, entendeu? É difícil eu falar do Oscar, porque o Oscar não tive essa possibilidade de trabalhar com ele. Eu só vi. Até, eu acho que é uma das referências que eu tenho também, quando eu joguei de uma forma muito medíocre. Mas eu jogava com a 14 por causa do Oscar. Então, eu gosto da 14 por causa do Oscar. Mas, assim, o dia a dia do Marcelo, você vê que ele estava sempre querendo ser mais. Eu acho que também uma das inspirações do Marcelo era o Oscar. Porque o Marcelo jogou com o Oscar, teve esse contato com ele e tudo. Acho que é um dos caras que também acabaram inspirando o Marcelo. Mas, assim, por eu ter trabalhado com o Marcelo, Marcelinho. Marcelinho, legal, muito maneiro. Agora podemos ver as notas. Vai ter que botar a veta de novo. Vai lá, produção, vamos de novo. Vai ter que botar a vinhentinha também, Leandro Martins. O Leandro que fez a pergunta do Carioca, excelente lembrança do Leandro Martins, que o Mengão tem essa hegemonia local. Tem a vinhentinha do like também, né, Leandro? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa daí é a braba. Vamos lá, Turu. Pode começar. Posso começar? Muito obrigado. Por favor. Você é o nosso poeta. Notas, né? No caso, de 0 a 10, né? Patrícia Mourinho. Cara, eu vou... Eu peguei ela muito no finalzinho, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande. Por causa dela é que eu vim para o Flamengo. Então eu tenho uma gratidão eterna por ela. Porque se não fosse ela, talvez eu não estivesse no Flamengo. E tivesse acontecido tudo isso, tivesse essa oportunidade. Eu dou, assim, em relação a mim, eu dou nota 10 para ela. Como presidente? Como presidente, eu tive muito pouco com ela, né? Eu não posso avaliar uma gestão que eu tive muito pouco, assim, com ela. Não sei. Teve falhas, claro. Mas eu não sei se foram só falhas dela. Entendeu? Se foi de uma maneira... É claro que ela era responsável pela gestão. Mas eu sou... Patrícia, eu sou eternamente grato a ela. Contigo, 10. Comigo, 10. Eduardo Bandeira de Melo. 10. Um cara também que eu gostei muito dele. Um cara que foi... Que levou, assim... Deu para a gente o que a gente precisava para que a gente pudesse ter a condição de trabalhar. Foi um momento difícil, onde ele estava saindo todo mundo. Lembra? Foi difícil. Sim. Acabou dispensando Cielo. Acabou dispensando Daniel. Depois acabou trazendo de volta o Diego e a Daniel. Mas todo mundo. Acabou saindo todo mundo. E ficou só o basquete. E a gente até que ficava... E que estava no meio do campeonato. Falei, cara, a gente precisa ganhar. Se não ganhar, a gente também nem tem muita condição. Se eles quiserem tirar, eles vão ter que tirar. Mas a gente, assim... Ele bancou. Ele foi até o final. Conseguiu dar aquela responsabilidade de ir também para o Pova e para o Vido naquele momento. Eu, assim... Um cara que eu sou bastante grato também. É... Agora eu que me pede aqui, rapaz. Vamos lá, tranquilidade. Basquete Carioca. 0 a 10. Ah, cara. Isso aí é... É que o Flamengo é 10. O problema é que a gente joga a média lá embaixo. O Basquete Carioca, eu vou dar um 5 aí. Em relação ao Basquete Paulista, por exemplo. Não. Não se compara. É que o Basquete Paulista... É claro que São Paulo é um estado muito mais pujante. É, que tem mais times. Tem mais... Não sei. Tem equipes mais consolidadas. Clubes mais consolidadas também, né? É. Até a própria competição mesmo. Tem mais atrativo, entendeu? Acho que tem mais atrativo os próprios clubes mesmo. Você vê. A gente está falando de poucos clubes no Rio, né? Que representam, tipo, no adulto. Então, acaba não tendo tanta referência. Agora em São Paulo, não. Já tem mais. Já são mais clubes. Isso é uma coisa histórica também. Mais uma vez, a questão cultural. Então, acho que ali... O Rio está ali numa... Um cinco, assim. Acho que também ficou muito tempo sem investir também nas categorias de base. Tem algum estado, além de São Paulo, que você acha que esteja na frente do Rio? Minas, eu acho que está. Minas Gerais está à frente do Rio de Janeiro. Minas, eu acho que está. Minas, eu acho que está. Categoria de base nem se compara. A gente sabe que... Apesar de ser, não ser tanto... Santa Catarina. Santa Catarina. Categorias de base, sim. Claro que o adulto não tem, né? Adulto já não tem tanto... Não tem time assim. Não tem nenhum time que represente. Tinha o Joinville antes, mas não tem mais. Mas eu vejo que, assim, o trabalho, a estrutura é bem melhor. É, vale a reflexão. Está aí. É. É uma nota cinco, né? É. Um grande cara do basquete. É. Nota de 0 a 10 para o NBB. NBB? Eu vou dar um... Um oito, assim. Eu não dou dez porque eu acho que... Sempre pode ser melhor. Eles estão tentando, assim, ser cada vez melhor. É 10 e o NBA, não comporta. Mas eu acho que é uma nota oito, assim. Acho que até o ano oito você foi generoso, não foi? É. Eu acho que é uma nota oito pelo assim. Porque eles estão cada vez tentando melhorar, tentando fazer as coisas melhores, tentando... dar um passo a mais a cada NBB, a cada edição. Eu acho que, assim, apesar das dificuldades, eles estão conseguindo se sustentar. São muito fiéis aos clubes, né? Os clubes, eles realmente dão esse respaldo aos clubes para que os clubes possam ser melhores também e ter uma competição melhor. Então, eu daria um oito aí. Beleza. Póvoa. O Póvoa é mais um cara também que eu tenho muita gratidão por ele. Eu daria o Póvoa uma nota 10. Um cara que ele... Com toda a maneira dele, é que a gente, assim, precisava sempre, claro, entender a posição dele. Mas é um cara que tem um coração enorme, cara. Um cara que, assim, parece aquele jeitão meio que brucutu dele, né? Mas, cara, ele tem um coração enorme. É um cara que eu tenho muita gratidão, muito respeito por ele. Muito bem. Vido. Vido também, igual. Mesma coisa. O Vido, muita gente não sabe, mas o Vido, quando ele era jogador, acho que foi uma das últimas equipes que o Vido jogou profissionalmente foi no Paulistano. E eu era assistente no Paulistano. Eu era assistente no Paulistano. Ele jogou um campeonato que o Paulistano e o técnico eram o Mikau e acabou levando. O Vido praticamente ia só para jogar. E a gente fez um time mesclado lá de alguns jogadores. Estava o Vido, o Zanon. E aí tinha alguns jogadores mais jovens, né? O Baby. O Gustavinho era jogador. O Gustavinho jogava nesse time. Então, o Vido já conhecia ele de muito tempo. E eu tinha uma admiração muito grande por ele. Quando ele começou a trabalhar com o Minas, a gente vê a maneira como ele trabalhou. E depois tive esse... Gostava dele como jogador, né? Eu via ele jogando sempre. Foi um jogador que eu gostava muito. Então, o Vido é um cara que eu admiro. Depois de ter trabalhado com ele também, foi um prazer. Muito bem. Fala aí, foi um prazer. Mas espera aí. Eu tenho só uma que eu não posso deixar passar essa. A gente fala, por exemplo, assim, antes do Zé Neto, basquete no Flamengo, referência era Canela. Canela. Depois, assim, na missa é o Túlio, né? Você está ali no mesmo patamar, assim, tranquilamente. E eu queria saber se você tem dimensão do seu tamanho na história do basquete do Flamengo. Lógico, no Flamengo não tudo. Até porque quando for contar a história do Flamengo, vai chegar ali a sua época ali, vai falar, ganhou tudo, tudo, né? Se você tem dimensão. Assim que hoje as pessoas, com certeza, quando chegou no clube, alguém tem que chegar a você, ó, o Canela, já divide ter essa referência, claro, pela história dele no basquete brasileiro. Inclusive, ele era primo do Jô Soares, é uma, né? Primo do Jô Soares. Tio, né? É, tio, alguma coisa assim. E aí, como é que você se vê na história do Flamengo? Como é que era o Canela pra você? E você acha que ultrapassou ou não ultrapassou? Canela, além de tudo que ele fez no Flamengo, na seleção brasileira também, né? Também. Acho que é uma referência muito forte no basquete. Um cara que, é claro, que a gente, quando começa a ver a história, assim, é um dos treinadores que a gente admira muito, que a gente tem muito respeito. Agora, não sei, assim, vai caindo aos poucos, assim, a minha ficha, sabe? Quando eu der essa dimensão. Por que, assim? Porque a gente é muito, a gente trabalha muito a cabeça, eu trabalho muito a minha cabeça, como eu tô ainda na ativa, das coisas que você tem no presente e do futuro que você quer. Então, as coisas que são de passado, às vezes eu, como a gente tá muito focado no que vem pela frente, tudo, eu uso muito o que aconteceu pra gente dar uma olhadinha pra trás, ter aquela ducha de ânimo, né? Tomar aquela ducha de ânimo e falar assim, putz, já consegui isso. Até era uma coisa muito curiosa, assim, esses dias, até por conta de um, eu dou algumas palestras, assim, pra empresas, tudo, e eles me pediram um currículo. Aí que você vai ver as coisas que você fez, eu, caramba! E aí tem uma... Cara, tem uma... Porque tem um site de basquete que a gente acessa pra ver jogadores, tudo, e tem os técnicos também. Quando eu coloquei lá, eu falei, porque lá é super atualizado, acontece os caras já atualizam. Então, logo depois do sul-americano, eu falei, deixa eu ver se os caras já atualizam, já tava. Cara, quando eu vi, falei, comecei a ver, cara, olha quanta coisa que fiz. Isso tá desde 2004, quando eu fui pra seleção, porque eu fui pra seleção em 2004, pra seleção masculina. Eu fiquei na seleção masculina de 2004 até 2016. Então, ali que tem... Começa dali, mas, pô, eu já tinha começado a ser treinador em 92, né? Então, acho que assim, aí quando começa... Caramba, já fiz tudo isso, sabe? Aí que começa, você começa a ver as coisas que você já fez, o tanto que você já fez. E eu falo muito agora pra meus amigos, pra minha esposa, assim, pro Diego, que eu sempre tô com ele, né? O preparador físico falo assim, cara, a gente quando começa a fazer as contas e você sabe que você tem mais tempo vivido do que pra viver, você fala, putz, deixa eu escolher, deixa eu escolher bem as coisas que vêm pra frente, porque... Você tá com 50? 51 já. Tá no auge, pô. Pô, então eu falo assim, cara, isso aí já, deixa eu escolher bem as coisas que tem pra fazer pela frente, pra, né, acabar bem, acabar bem. Então, é isso, cara, eu vejo a história, assim, do Flamengo, é uma coisa que me abastece, assim, sabe, eu falo assim, pô, eu deixei alguma coisa de bom e quando eu vejo o Flamengo ganhando, assim, fica um negócio, cara, que legal que eu fiz parte disso. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme, cara, por tudo. Acho que hoje, se tem alguma coisa que eu posso, assim, ser grato mesmo, é pela oportunidade que eu tive de vir pro Flamengo, de poder ter essa oportunidade de também fazer essa história, de poder deixar no clube alguma coisa, né, um clube tão grande como o Flamengo. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história de um clube tão grande que é a nação rubro-negra, que é o Flamengo.